Mais um belo dia na cidade de Townsville. Oxi, o que é aquilo ali no chão? No corpo? Mas minha gente... Tá dormindo aí, velho? Tô aqui, tirando um pouco. Não, só porque é sabadão? Sabe, na cidade qualquer de Townsville. Townsville? Townsville. Não, mas... Oxi, é aquela cratera ali. Dá pra ir pro mundo de oz. Oxi, mundo de quê? De oz. De oz, ai meu Deus. Levanta daí, pô. É sabadão, mas tem que trabalhar do mesmo jeito. Vamos trabalhar no sabadão. Do mesmo jeito. Vamos trabalhar? Então, toma aqui, ó. Pega aí. A luva? É a luva do El Magico de la Nueva Giracione, porque hoje... Não vai ter mágica, não vai ter magia hoje, mas... Hoje não vai ter magia não? Não, mas você vai ter que usar isso aí para a sua própria segurança. Sabe o que não vai fazer? Olha só, o seguinte. Fica da gota. Aú, é o seguinte. Qual que é a boa? Você não sabe o que que tava acontecendo. Não sei mesmo, você não falou? Eu tava dormindo. É isso que tava acontecendo. Tava dando uma olhada no último vídeo, nos comentários do último vídeo, na verdade. Cheguei lá. Por isso que é bom comentar, né, velho? Isso, por isso que é bom comentar. Então comenta aí o que que você acha do vídeo, o que que você quer que a gente faz, que a gente vai... Isso, a gente faz. A gente vem aqui e faz. Igual a gente tá fazendo fazer hoje. Isso. E teve um cara lá que comentou assim, ó. Donk, eu duvido você, sabe fazer o que, Raul? Destruir um colchão, Raul. Ah, não é possível, não. Por isso que você tava deitadinho ali de boa. Por isso que eu tava deitadinho de boa. Então hoje, o intuito disso aqui é destruir esse colchão. É o destruir esse colchão. E pra destruir tudo das coisas que a gente tem, que a gente usa pra gravar. Falei, não, só se foi quarta-feira, não é nem hoje. É, é. O pessoal acha que essas coisas que a gente usa aqui não serve pra destruir as coisas, não. Raul, você não tá ligado. Tudo. Vocês não tão ligado o que que não vai aprontar com esse colchão, mano? Então, ó, é o seguinte. Já vai deixando o like aí, mano. Mete like nesse vídeo aí. Mas é muito. Explode esse like. Mano, agora, nossa, olha só o que tá acontecendo comigo. Você tá vendo? Eu tô vendo. O que que tá acontecendo comigo? Você tá ficando bravo. Por que que eu tô ficando bravo? Não sei, mas eu acho que tá... Por que não deixou o like? Vamos esperar, vamos esperar. Vamos esperar, vamos esperar. Vai. E aí, Rio? Deu não, ainda não. Ainda não? Como é que faz pra dar o like? Tô brincando com a sorte. Roda a bolinha do mouse assim, só um pouquinho. Clica no like ali embaixo e se inscreve no canal aí, fechou? Tem que se inscrever que nós quer bater 3 milhões ainda esse ano. Ah, sim. Eu pensei que era agora. Já batei 3 milhões aí? Esse ano ainda. O que você quer que eu comece, então, Raul? Eu não sei. Pra começar, então, com chave de ouro. Vem aqui. Tem medo de tudo. Deixa ele no chão aí, ó. Deixa ele no chão. Vem aquela gasolina ali no canto. Gasolina ali, ó. Segredo? Calma, você vai ver, Raul. Tá, vamos ver. Deixa ele no chão aí. Tem que deixar registrado, né, Raul? Ah, deixa. Deixa registrado. A tintinha? A tintinha, né, Raul? Tem uma tintinha ali. Vem cá, rapaz, vem. Vai ficar bom, hein? Quero só ouvir a arte. A arte? A arte. Grafite. Ó, escrevi logo meu nome. Ó, nome artístico. Então, ó. Toma. Então pega. Aí eu gostei, hein. 13? Boa. E aí? Não, mas ficou pouquinho isso aí, pô. Merreca. Ficou pouquinho, sim? É, não. Pita de vez mesmo. Deixa ele ver, dá uma. Vai ficar diferenciada. E até amanhã. É, acho que vai também, hein. Olha isso. Ixi, vai demorar demais. Demora é que só uma gota. E depois pra pegar vai se sujar todo. Ixi. Ah, por que você não lembrou disso? Não, a intenção é destruir, não é fechar bonitinho. Vem cá, vem. Que isso? Tá achando que tá caçando tesouro? Vamo ver. Odiou! Destruiu, pô. Tá vendo? Que merda é essa, mano? Destruiu, pô. O martelo do meu pai. Ai, meu Deus. Ah, se lascou foi todo. Não, relaxa. Isso aqui é tudo sob controle, Raul. Vem cá. Nossa senhora. Ah, você veio prevenido? Imprevenido. Eu sou uma maior. Sempre bom os prevenidos, hein. Eu vou te dar uma furadinha. Não. Quero agora que só a irmã vê o colchão dela aí. Ixi, pior que é mesmo. Eu vou ter que comprar outro colchão pra minha irmã. Ih, tá tudo mesmo? Poxa, tá dando certo. Pô, você vai conseguir tirar isso daí não, mano. Mas vai falar, ah, vocês estão estragando o asfalto. O asfalto já tá tudo bem errado. Já veio aqui justamente porque o asfalto aqui, gente, é assim mesmo. Vamo ver. Vem. Pior que furou o asfalto mesmo. Seria ótimo se tivesse só isso aí no asfalto. Às vezes tudo aqui é tudo lascado. Dá uma retada aí pra você vir. Vai adiantar o quê? Dá uma retada aí, velho. Eu quero ver fazer isso aí. Vai. Deu uma rasgadinha. Mau, quer ir. Eu tô falando pra você que rasga, Lau. Rebeta. Rebeta, Raul. Rebeta. Mau, quero ver. Homem. Olha o fogo de tudo quebrado. Quebrou foi tudo. Calma aí agora. Calma aí, deixa comigo. O que foi, Raul? Dói as mãos. Dói a mão? Não dói nada. Deixa comigo, deixa comigo. Segure aí. Olha o que eu vou fazer. Que isso? Pegar um zodorante. Ah, paramba, tá fedendo, né? Ó, sente o cheiro aí. Deixa eu ver. Hum, gostoso. Do quê? Flores do campo. O quê? Vou acender e vou botar fogo no bagulho. Vamos ver agora que vai ser a bagaceira, Raul. Vem cá. Quero é só ver isso aí. Nossa, cheiro de tinta da peste. Cheiro de tinta? Demais. Tô, calma. Pronto. E agora? Não, agora. Florizinha do mato. Do mato? Do mato. Não, se você tacar fogo aí já vai zoar, pô. Vou zoar já? É, não. Vamos fazer um esquema. Bota ele lá no carro lá e acelera aí. Queima pneu em cima disso aí. Ah, ô. Aí vai ficar a bagaceira, Raul. Será que dá? É que não vai ver agora. Não, aí não é buraco não, pô. Que é só um precipício. Isso. Deixa desse jeito aqui assim. Desse jeito. Olha. Ô, Paulo. E aí? Você vai ver a bagaceira. Grava lá de baixo, lá que você vai ver o que vai fazer com esse colchonho. Eu vou fritar um pneu bem fritado, tipo uma batata. Sete flanelinhas por dez, mano. Vamos ver. Pega aí a roda aí. Eita, que medo. Pode ir. Pera aí, pera aí. E se vir voar em mim aqui? Não vai voar nada. Vai não? Então vai. Vai que você falar, vai, eu vou. Pode ir. Deu uma amassada nele, hein? Não, deu uma amassadinha. Deixa eu tirar aqui. Cadê? Foi desse lado ou não? Ué, que merda. Deixa eu ver, vou pôr de novo. Ah, não, Raul. Eu vou ficar em cima agora. Em cima dele, Raul. Pera aí, vai. Olha. Aí, ó. Vai. Tá no meio? Tá no meio. Então vai, na hora que eu falar. Vai, eu vou. Pode ir. Ó. Nada. Aconteceu nada, não. Só meu pneu tá queimando. E o pneu é caro, hein? Tem nada. Só deu uma sujadinha aqui. Vai, só deixa ele aí, então. Vai deixar aqui de novo? Deixa ele no chão. Deixa ele comigo. Eita. E aí? Agora deu uma amassada nele aí. E agora? Que que fez? A gente tá preso aí? Pera aí. A gente tá preso? Tire ele aí, viado. Vai que enrosca tudo aqui. Aí. E aí? Tirei. Deu nada. Não, fez embaixo, do outro lado. Só suja. Do outro lado. Que lado? Ah lá, ó. Tá queimando. Eu falei pra você que eu vou destruir isso aí. Vai que foi no chão. Olha pra mim aqui. Oi. Se eu for pra casa e no... E no... E no... E no... Entendeu? Se você for pra casa sem destruir isso aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou... Pra casa. Eu vou pra casa. Não, acho que dá pra você fazer mais um negócio no carro aí. O que, cara? Olha essa ladeirona aí. Vem lá de cima rasgando mesmo. E puxa o freio de mão em cima. Puxa o freio de mão em cima. Igual o que você fez agora? Ô, só que coloca aí em vez de... É, deixa ele de comprido assim mesmo. Tá. Vai, coloca aí que eu já vim. Eita. Agora deu a nascada, hein? Nossa, fiz uns buracos aqui. Parece que foi uma garra. Olha que da hora. Meu pneu. Parece que foi uma garra de um leão aí. Caramba, velho. Que da hora, mano. E embaixo? Nossa. Olha aqui. Olha a marca do... Parece que o tigre, mano. Parece que o tigre pegou e fez... É, mano. Olha. Não, mas tá arregaçado, mas nem tanto. Acho que dá pra fazer um negocinho bom ainda. Ah, nossa. Um negocinho que o pessoal vai gostar muito. Quer ver só? Chega aí. Ai, meu Deus do céu. Bora aqui. Não, eu vou fazer, pô. Vai fazer o quê, então? Vou fazer. Vou botar o fogo. Fogo? Tem certeza? Fogo com desodorante. Quero ver, então. Vou botar que eu quero saber o que vai fazer. Pessoal, vou pra casa sem esse colchão. Esse colchão já tá toda lascado. Parece que tá bonzinho desse lado. Então, é que você não viu o outro. Vou querer queimar ele desse lado. Ave Maria. E aí já nem... Ixi, e como vai apagar isso aí? Pronto. Bolo de aniversário. O que é isso? Oxe. Que que é isso? Eu, hein? Que que é isso? Pra ter saído aí. Um tirossauro Rex? É, pular um triceráptos aí. Eu tô lascado. Tem um cara furando a floresta. É, tá desmatando tudo aí. E aí, vai continuar atacando fogo? Não, isso aí foi só o teste. Ah, então posso trazer aquele negócio lá? Agora, faz o que você quer. Então, pera aí. Tem a luva. Acho que a luva é interessante, hein? Tem a luva, então toma. A luva é melhor pra você, né? Daí, daí. É o seguinte, vou mostrar pra vocês o que vocês estavam pedindo. E aqui está ele. Nossa. O buscapé diferenciado do mercado. Diferenciado do mercado, seu? Claro, acho que a gente vai tirar aquela partezinha lá. A partezinha que explode. Por enquanto, não tô dizendo que não vai ter. Então, vai lá, então. Tire aí, tem a parte que explode. Tire aí. Vou fazer aquele hambúrguer. Hambúrguer? De... Buscapé. Buscapé, isso aí. Mas, 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 acende, sai. Sai, vai fazer como? Vai tirar aí, assim? Vou acender, eu vou ficar em cima ainda. Ficar em cima? Vai lá, então. Acende aí, vamos ver a bagaceira. Deixa eu ver, calma aí com isso aí. Calma aí, cadê ele? Cadê ele que eu tô achando? Ah, ele ali, ó. Calma aí, calma aí que tá focando. Vai. É ele aí, ó. Acende, então. Vamos ver, então. Vamos ver se ela... Pessoal, tem esse. Raul. Ai, meu Deus do céu. Fica aí, fica em cima. Tampa, tampa as partes que tá saindo. Tampa, tampa. E aí, o hambúrguer queimou? Olha, meu Deus. Nossa, que da hora, mano. Sai. Tá puxa, meu Deus. Olha isso, mano. Vamos apagar esse foguinho, aí. É, apaga esse foguinho. Vixe, vai apagar, meu. Cheio de pó. Ó, tá cheio de pó, tá sujo, ó. Cheio de pó. Cadê? Aí, ó. Nossa, meu... Tá de pó. Ó o pó. Cheio de pó. Vou aproveitar que ele já tá assim. Olha o que eu vou fazer. Segura aqui. Vai fazer o quê? Segura aí, segura aí. Ai, meu Deus do céu. O que que tu vai aprontar, homem? O que que tá querendo fazer, Raul? O que que é isso aí? Famosa B4. A B4? Vai colocar aí dentro, Raul. Mas eu vou pegar a distância. É B quanto? Before. Before? Então vai lá, então, Raul. Tá vendo aqui, ó? Vou fazer ele voar. Fazer o quê? Fazer ele voar. O colchão voar? Então vai lá, então, Raul. Faz. Ixi, tem alguma cratera ali, ó. Ai, meu Deus do céu. Lá vem bomba. Lá vem coisa que o Raul tá aprontando. O Raul só apronta. Ai, meu Deus do céu. O que que ele tá aprontando? Ó o homem. Ó o homem. Tudo. Sente o geniei. Fica a gasolina, então, Raul. Vamos ver se vai pegar fogo. É pra finalizar com chave de ouro. É, eu quero é ver. Isso aqui é pra compensar o like que os caras deixou aqui. Isso. E quem não deixou, tá deixando agora. Já vai? Vá. Vai. Abra, cadáver. Ixi. Ixi. Não foi, não. Filho de brother. Olha lá, Raul. Mano. Eu falei pra você que eu ia atacar fogo nessa merda. Nossa, que calor. Tá aqui. Eita, o que é este? Eu falei que eu ia atacar fogo nessa merda. Nossa, que fogão da hora. Nossa, mano, tá muito quente. Tá muito calor. Ó, vamos finalizar isso aqui pra não apagar esses fogos. Destruímos o colchão. Olha lá, sobrou foi nada. Fizemos o vídeo até com o colchão, né? Isso. Então, mano, é o seguinte. Mete like aí no vídeo e se inscreve aí no canal, hein, mano. É, comenta também. Lembrando vocês que o canal do Raul também tá aqui na descrição, hein. Boa. Bora, todo mundo. Se inscreve lá no canal dele. Batei 150 mil lá. Eita, calor da coisa. Dá pra passar um frango aqui já. Pega os marshmallows. Hum, é bom. E comenta aí o que vocês querem que a gente vem tentar destruir, que a gente vai tentar... Sei lá, construir. Construir. É, também. Bob o construtor. É isso aí, mano. É nóis. Tamo junto. Fechou.